Fala galera que é a Fê, se inscreva no canal e hoje eu vou fazer mais uma reação porque os estaduais acabaram, a gente soube quem são os campeões então vamos reagir a Zoeira nos Estaduais 2021, paródia Young, Wild and Free essa competição que tem tanta zoeira e tá da resenha então vamos para a reação mais antes, deixa o like, se inscreve no canal e vamos para a reação futebol brasileiro é outro nível né estaduais, estaduais, vamos lá chique demais, olha que seu lance chique a sombra soca do troll é isso pode isso, nem sabia não, tá muito legal rotina já né, comemorei, fiquei feliz tudo igual papel de quinto lugar cara rolaço você é louco sou do DF ó parabéns Brasileza tudo normal, tudo normal ai que saudade do Rafinha no Flamengo cara é mas tem muito estadual né olha o gol que eu quero é ruim nossa essa história é massa, emocionante Ricardinho Ricardinho de bater palma, perdeu o avô e o pai ganhou golaço vale o pulso que eu vou fazer esse gol gol de Pedro eita eita vai correr, saciar ribamaco ribamaco eita eita poxa eita poxa e quem que ganhou finalmente São Paulo finalmente tava na hora de ganhar alguma coisa é é o futebol brasileiro é diferenciado os gringos não entenderiam é família uma paródia bem legal uma paródia bem relax assim mesmo mostrando o tão louco que é o nosso futebol brasileiro as brigas as zoeiras as assombrações aquele goleiro lá que saiu por pênalti eu nem sabia que eu podia fazer isso mas cara o futebol brasileiro é uma coisa diferenciada os gringos não entenderiam sério a gente é muito privilegiado de ter o futebol brasileiro porque a gente tá umas risadas a gente faz jogo bom a gente vê tanto lance estranho e engraçado e lançasse teve aquele golaço que o cara fez antes da antes do meio de campo que pra mim merece buscas esse ano né mas vamos ver quais outros golaços vamos ter e aí gente o time de vocês ganhou o estadual o meu ganhou o cariacom como sempre aquele título de rotina só pra deixar o torcedor tranquilo então gente muito obrigada por ter assistido o meu instagram é fe.geraci e eu vou mandar um salve pro inscrito que pediu um salve pro inscrito Rafael Souza que é tricolor e deve estar feliz demais se você quiser um salve no próximo vídeo meu instagram é fe.geraci aí a gente pode trocar uma ideia trocar uma parceria você pode pedir um salve e é isso valeu falou e fui